Olá, Dersé, eu vivo a te adorar Seus tarumeiros, seus gramados tudo em flor És uma pérola engastada do sertão De Mato Grosso, bem juntinho ao Cuiabá Olá, Dersé, eu vivo a te adorar Seus tarumeiros, seus gramados tudo em flor És uma pérola engastada do sertão De Mato Grosso, bem juntinho ao Cuiabá Tu és formosa, tu és calmo e eu te adoro Olá, Dersé, dos meus encantos És para minha terra santa e consagrada Olá, Dersé, eu vivo sempre a te adorar Olá, Dersé, eu vivo sempre a te adorar 13 de junho, dia de Santo Antônio Este santo aqui, ó, o famoso santo casamenteiro Nós já estamos aqui em frente da banca de venda de santos Na Praça da República Como é que está a venda? Começou cedo As mulheres, principalmente as mulheres Querendo Santo Antônio Agora, eu queria fazer uma pergunta Por que não os homens atrás de Santo Antônio? Só as mulheres? Só as mulheres querem casar os homens, não A não ser que elas comprem e dêem presente para o namorado A senhora acredita nessa simpatia do santo casamenteiro, Santo Antônio? Acredito, sim Se tiver difícil para casar, pode recorrer a uma simpatia do santo casamenteiro? Pode que saia Essa questão de Santo Antônio, de arrumar namorado A fé que a pessoa tem, né? Acaba acontecendo, né? Acontecendo Agora, fazer uma simpatia, vestir uma roupa diferente, colocar o nome da pessoa dentro do santo Eu queria ver as pessoas falarem, né? Fazer sobre isso Então, acho que tudo vale, né? Depende de cada um, né? E a senhora, acredita em simpatia? Não Apesar de eu ouvir, né? Muitas histórias, né? Muitas histórias, né? De que o santo ajuda, né? Você acredita nas simpatias para Santo Antônio arrumar um bom casamento? Olha, acredito sim Por que você acredita? Olha, eu não precisei no meu caso, né? Mas eu tenho várias clientes minhas que fez a simpatia com Santo Antônio, né? Elas vêm comprar e contam os segredos? Qual que é a simpatia que elas vão fazer? Normalmente, contam, as outras já querem a receita, querem que eu dê algumas simpatias Mas, normalmente, eu termino aprendendo algumas simpatias novas também Então, conta alguma para a gente aí O Santo Antônio, de roubar o nenenzinho dele, enquanto não aparecer um namorado, não devolver o neném de volta Essa imagem aqui, solta o neném? Solta o neném Aí, enquanto não aparecer um namorado, a pessoa não devolve o neném de volta E outras colocam o nome no fundo aqui da pessoa que quer namorar Colocam o nome no fundinho aqui que ele é aberto Aí, na hora que aparece um namorado, aí tira-se o nome também da imagem A senhora já ficou sabendo se deu certo alguma dessas simpatias? Ah, sim, algumas pessoas falam que chegou até a casar Hoje é casada e dizem que é a graça de Santo Antônio Que chegou até o casamento, viu? O namorado, o casamento e estão juntos até hoje